O que será do Réveillon? O pessoal está me perguntando aí qual seria a estratégia ideal para trabalhar no Réveillon. Bem, vou falar para vocês a estratégia que eu usei o ano passado, porém o ano passado eu estava com promoções. A Uber me deu promoções no estilo desafio, aquelas promoções que você tem que fazer o número de chamadas, como essa última aí que apareceu para o dia 24 e 25. Enfim, naquela época eu consegui fazer pelo menos R$ 65,00 por hora. Bom, já termino aí. Então, como eu estava falando, o ano passado eu fiz R$ 65,00 por hora, devido a aquelas promoções no estilo desafio. Então eu tinha que fazer um tanto de chamada de corridas para ganhar um valor a mais. Ano passado deu tudo certo, então qual foi a estratégia que eu usei? Eu saí um pouco antes, trabalhei no dia 31, saí naquele horário, parece que era a partir das 18 horas do dia 31. Olha só o horário que a Uber me mandou. 18 horas do dia 31. Então eu fiz o máximo de corrida que deu, quando eu fui perto do horário do dia 31, da meia-noite, eu voltei para casa, porque eu estava trabalhando aqui na minha região, fazendo só viajinhas curtinhas, viagens com dinâmicos, inclusive. E quando foi perto do horário, dia 31, voltei para casa, participei da ceia, fiquei com a família. E o que acontece? Depois, fiquei ali, participei da ceia, o pessoal viu lá os fogos. E quando foi mais ou menos uma hora da manhã, o pessoal já estava meio cansadão, querendo dormir. E aí eu peguei o carro e saí de novo, porque a promoção estava muito boa. E faltavam poucas viagens só para eu conseguir completar o número de viagens para que eu pudesse ganhar um valor bom. E aí eu saí, a partir de uma hora da manhã, eu acho que se eu não me engano, era até quatro horas da manhã. Aí eu saí e fui, fiz aquelas três horinhas ali. Aí que está o problema? Da uma hora até as quatro da manhã, eu pegava viagens curtas para buscar o passageiro e estava tudo certo caindo. Só que o que eu faço? Eu chego perto do passageiro, vidro fechado, só um tantinho aberto, converso ali com o passageiro, vejo quem é que vai, vejo quem é o dono do aplicativo, converso quem é a pessoa, converso para onde a pessoa vai, falo para ela se está no dinheiro ou no cartão. Então, todo esse tipo de situação, você tem que conversar ali antes de você apanhar o passageiro. E quando você está fazendo isso, você já consegue identificar quem são as pessoas que vai e se as pessoas estão também num grau bom ali de sanidade, né? Porque realmente nesse horário aí, depois da meia-noite, facilmente você pega pessoas que estão meio alteradas. Então, eu fiz isso, deu certo para mim, nesse dia eu consegui fazer um bom valor. E quando faltava uma, acho que uma ou duas chamadas, a Uber começou a me mandar chamadas longe para eu pegar. Tudo isso eu estou contando para vocês do ano passado, né? Foi o que aconteceu comigo. E, inclusive, eu contei no vídeo aí. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Depois vocês dão uma clicada aí nesse card aqui, ó. Vocês vão ver que tudo o que aconteceu comigo ano passado. E, então, é isso. Então, você tem que saber bem como você vai trabalhar, principalmente depois da meia-noite. Dá para sair? Dá para sair. Mas você tem que saber muito bem como é que você vai trabalhar. Senão, você pode ter problema. E é isso, tá? Outra coisa que o pessoal estava me perguntando aí. Samuel, o que você acha de eu trabalhar só pela 99 no voucher, no cartão? Então, eu, aqui na minha região, se eu fizer isso, eu vou ter problemas. Porque aqui a grande maioria das chamadas, elas são no dinheiro mesmo. Principalmente pela 99. Pela Uber, aqui eu consigo colocar também só no cartão. Recusar chamadas em dinheiro. Então, eu poderia, no caso, se você tem na sua cidade, você pode desabilitar dinheiro na Uber. Desabilitar dinheiro na 99. E trabalhar pelos dois aplicativos, alternando. Isso dá para fazer. Mas tudo que eu estou falando para vocês, depende de cada região que você está trabalhando. Entendeu? Outra coisa. São Paulo é ruim para trabalhar nessa época. Porque o pessoal está tudo no litoral. Região litorana, até o colega que me perguntou aí, o colega de Santos. E ele falou para mim, falou, ó, eu estou aqui em Santos. Aqui tem muita situação do pessoal, vai estar alterado mesmo. O que você acha de eu colocar só no cartão? Se você consegue, faz um teste. Coloca aí só cartão e faz um teste. E vê, se tiver chamadas, bora trabalhar só no cartão. Agora, eu fiz aqui um teste, fiquei 10, 15 minutos parado, não tinha chamada. Então, não adianta. Aí, tem que arriscar mesmo no dinheiro. Mas tem que saber. Tem que conversar com o passageiro. É, ó, conversa com o passageiro no chat. Já vai dar para você ter noção ali no chat. Se o passageiro, né, como que é, a situação que ele está. Depois, conversa com o passageiro no local. Entendeu? Tudo isso daí, é, vidro fechado. Não deixa ninguém entrar no carro. E você vai analisando. Esse tipo, é, esse dia, o Réveillon, essa época do ano, é que nem o carnaval lá, ó. O carnaval está chegando. Eu vou fazer vídeo sobre isso também. E você tem que saber muito bem fazer as análises das viagens. Entendeu? Análise do passageiro, análise da corrida. E é isso. Então, estude o local que você está trabalhando para que você possa maximizar os seus lucros, então, aí. E trabalhar com segurança também. Beleza, gente? Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, entra aqui nos comentários. Samuel, ainda ficou com dúvida tal coisa. Eu não sei como é que eu faço. Aí, você, eu vou respondendo para você aí. Como eu falo, o vídeo não termina aqui. E a gente vai continuar lá nos comentários. Falando sobre toda a situação aí de fim de ano, de Réveillon. De como pegar passageiro. Como maximizar seus lucros. Veja se você está aí com promoções. Eu falo também uma outra coisa. Se você não pegou promoção nenhuma. Fica tranquilo em casa, cara. Entendeu? Principalmente depois da meia-noite. Eu acho que é bom você dar um gás aí até próximo da meia-noite. Deixa tudo preparado em casa. E depois da meia-noite, cara, descansa. Entendeu? Fica com a família. Dá atenção lá. E porque não tem promoção, não tem nada. Eu acho que não adianta você, nesse dia, ficar aí se matando. E para o dia primeiro, eu vim fazer outros vídeos aí. Durante o dia, então. No dia primeiro de janeiro. Eu faço outros vídeos aí para que esse aqui também não fique muito grande. Beleza, gente. Espero ter ajudado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like para mim. Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.